Música Pra que tanta música A parte só uma de sucesso Aí eu falei assim Se eu não tivesse feito as onze mil Não sabia que faria Sucesso, né meu exemplo Esse ano Ele vai fazer onze mil música Poesia de Luciclade em Barros A Luciclade faz Um stroke, um stroke eu faço o resto Ai Tal é essa Que retrata O meu desejo Só o belo e grato Poder o teu beijo A Luciclade fala O meu medo Falei alto O meu medo Era vantagem E até Faz santagem Era vantagem Você faz santagem Confesso Que eu te testei Falei Que eu amava Eu me entreguei Eu entreguei A você Luzinha Que me magoava Eu entreguei A você Que você Me magoava Sou Tu Estou Lago Eu Eu vou Eu vou Tu Estou Lago Eu vou Lago Eu vou Lago 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 Eu Eu Estou Eu Estou Eu Eu Estou Estou Tchau, tchau.